Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do Diesi. E nós vamos conversar agora com o diretor técnico do Diesi, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, o preço médio da gasolina subiu pela sexta semana consecutiva nos postos do país, de acordo com o levantamento da NP. Também, segundo o IBGE, a gasolina já acumula uma alta de preço de 31,1% entre janeiro e agosto, quanto uma inflação geral de 5,7% nesse mesmo período. O Diesel e o gás de cozinha também concentram altas de 28% e 23,8%, respectivamente. E ontem, Fausto, teve ali uma comissão geral do Plenário da Câmara dos Deputados que contou com a presença do presidente da Petrobras, Joaquim Silvi Luna, e os deputados governistas insistiram em culpar o ICMS, sendo que as alíquotas desse imposto são praticamente as mesmas nos estados há anos. E na própria mídia tradicional não se vê qualquer tipo de crítica à política de preços da Petrobras, nem ao desmantelamento da cadeia de produção do petróleo no Brasil. Como é que você vê esse panorama de alta de preços dos combustíveis que a gente vive sem apontar de forma correta os culpados? Bem, Loco, nós estamos assistindo desde o início, na verdade, lá da Operação Lava Jato, um processo de desmonte da maior empresa brasileira, né? E uma das maiores empresas de óleo e gás do mundo, que é a Petrobras. Há uma clara opção da Petrobras deixar de ser uma empresa dos brasileiros e passar a ser uma empresa dos acionistas. A busca toda hoje da Petrobras, da administração da Petrobras nesse momento, mas desde, na verdade, do governo Temer, é de alguma forma buscar a maior taxa de retorno para os seus acionistas. Essa é a grande questão que está colocada hoje. E vamos lembrar que, em nome dos acionistas, normalmente vale de tudo, né? Um exemplo é a própria Vale do Rio Doce, do que a gente viu acontecer ali, Mariana e Brumadinho. Quando uma empresa que antes tinha como objetivo desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, crescimento do país, ela vai se transformando numa empresa, basicamente, que apesar de ter capital público, ela vai se transformando numa empresa privada, essas são, de certo modo, as consequências. Qual é o problema? O problema é que a Petrobras, ela é uma empresa essencial do ponto de vista da política energética do Brasil. De alguma forma, os seus preços impactam o conjunto da sociedade. Nós não estamos falando só de quem coloca gasolina no posto de gasolina e tem o carro ali pessoal, individual. Nós estamos falando de quase todos os preços derivados do petróleo. Passa pela gasolina, mas passa principalmente pelo óleo diesel. Vamos lembrar que o Brasil é um país basicamente organizado a partir de rodovias, a partir do transporte logístico de caminhões, uma infraestrutura muito pequena de ferrovias ou hidrovias e outros modais. De alguma forma, isso coloca pressão sobre toda a economia. Além disso, vamos lembrar que no caso do botijão de gás, nós estamos falando aí do conjunto das famílias do Brasil. Todas as famílias, de alguma forma, precisam, se utilizam, têm o gás de cozinha como uma referência para a sua realidade doméstica. Então, quando a gente fala da Petrobras, nós estamos falando aí, então, de um momento em que as suas escolhas de política de preço vinculadas ao preço do petróleo internacional, independente do preço do petróleo que é extraído aqui no Brasil. Um claro movimento de associação desse preço à política de câmbio. e um real desvalorizando. Tudo isso vai elevando o preço do combustível se você não tiver uma visão diferente. O atual governo, por exemplo, não faz nenhuma discussão sobre o equacionamento disso, criação de algum mecanismo que, de alguma forma, vá interrompendo ou lidando com esses aumentos internacionais e que vão acontecer a todo momento. Até porque a economia do petróleo, a gente sabe, internacionalmente é uma economia vinculada ao PEP, também é vinculada a um grande oligopólio mundial, e que o preço do petróleo vai sendo muito definido pelas estratégias dessas empresas também e desses países que são grandes produtores. Quando a Petrobras descobriu o pré-sal, e quando o Brasil se transformou, de alguma forma, num país que poderia ser, que estava caminhando para ser um país independente do ponto de vista do petróleo, o que se esperava era que você construísse uma política própria, uma política efetiva vinculada ao desenvolvimento econômico do país, e não simplesmente se transformar em um mero adjuvante, em um mero serviçal do que acontece ali a partir dos preços internacionais do petróleo. O que a gente está vendo, de certo modo, é basicamente um movimento muito claro de privatização da empresa, de desmantelamento da empresa. É bom dizer que a empresa hoje, ela opera com capacidade ociosa dentro das suas refinarias, ou seja, ela refina menos petróleo, ela produz menos gasolina e menos óleo de iso de maneira intencional, ampliando a importação de combustíveis no Brasil. E para que isso? Basicamente, para atrair compradores para as próprias refinarias. A Petrobras hoje é um grande... É como se a gente tivesse um grande carro de luxo que está sendo vendido em peças, que está sendo desmontado e vendido como se fosse um ferro velho. Então, essa é a política que está posta. E quem paga mais é a população em geral. A população em geral, nos preços da gasolina, diesel e gás de cozinha, mas paga a sociedade brasileira como um todo, uma vez que vai perdendo a sua principal empresa e, de alguma forma, uma das principais indutoras do crescimento brasileiro. Quer dizer, o governo, na verdade, adota uma política em que aumenta a importação e depois usa essa própria justificativa como... E usa isso como justificativa por conta do aumento das tarifas dos combustíveis. Mas, Fausto, é engraçado, né? Porque ontem o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que a instituição não vai alterar o plano de voo para a política monetária a cada divulgação de dados da inflação e frisou, ele mesmo frisou, que preços como o da gasolina sofrem impacto da alta do dólar, lembrando que a Petrobras repassa esses custos com mais frequência do que ocorre em outros países. As aspas dele, Fausto, a parte de passar esse preço de commodities para o preço interno no Brasil, o mecanismo é um pouco mais rápido. Lembrando que a Petrobras, por exemplo, passa preços muito mais rápido do que a grande parte de outros países. A gente tem olhado isso também. Então, quer dizer, a política de preço da Petrobras sofre críticas até do presidente do Banco Central, que, pelo amor de Deus, não é comunista. Então, isso é mais uma amostra do equívoco e também dos impactos que isso pode ter, não só na inflação, mas também na alta do juros, Fausto? Sem dúvida. Até porque o atual Banco Central tem uma política vinculada à tal das metas de inflação e já estouraram todas. Nós estamos com uma inflação média aí batendo a casa dos 10% nos 12 meses. A expectativa de inflação para o ano que vem já extrapolou a casa dos 6%, está se falando em 8% de inflação para 2021, 2022. De alguma forma, o que a gente está vendo é claramente um movimento inflacionário. Ele está ligado às escolhas que a Petrobras faz, e não só a Petrobras, o setor energético está vivendo a mesma coisa, a questão de energia elétrica. E vamos lá, de novo, né? Então, o nosso grande problema hoje do ponto de inflação são os preços controlados. Nós estamos falando de combustível, nós estamos falando de energia elétrica, nós estamos falando de dois grandes insumos de produção que, de alguma forma, tem como referência de preço o governo brasileiro. Nós não estamos falando só do mercado. E agora, inevitavelmente, está atingindo o mercado como um todo, em especial a cadeia dos mais pobres. A inflação está mais alta para as famílias mais pobres, está mais alta para quem ganha menos. Isso está vinculado à alta também do preço dos alimentos. Vamos lembrar que o preço dos alimentos tem a ver com commodities, tem a ver com a estação, tem a ver com a questão das chuvas, o ciclo de chuvas. E o ciclo de chuvas tem a ver também com a nossa política ambiental, que a gente vem absolutamente abandonando. E, de alguma forma, a gente está vendo também, lembrando também, que no caso do setor agroexportador, uma parte bastante importante da formação do preço também desses produtos, está vinculado a fertilizantes, a insumos de produção, e, de alguma forma, também tem um pezinho ali no setor de óleo e gás. Então, quando a gente olha para tudo isso, a gente vai percebendo como que as escolhas que estão sendo feitas do ponto de vista da política de preço da Petrobras não param em pé, não é referência, não tem como referência nenhum lugar do mundo. é basicamente uma visão extremamente ultraliberal e que, de alguma forma, vai levando à sociedade brasileira porque nós estamos vivendo um momento de carestia, um momento de baixo crescimento econômico quando nenhum e o movimento ali que piora nas condições de vida da população. Agora, esse modelo, você falou em relação à questão de energia, as tarifas também têm ficado mais caras para o consumidor residencial. Nós temos uma... Sempre que se trata desse assunto, se fala muito em crise hídrica, mas colocar as coisas nesses termos, crise hídrica, parece algo que é fortuito. Claro que a gente tem, de fato, uma escassez de chuvas que acaba contribuindo para os reservatórios operarem muito abaixo do seu nível, inclusive a usina hidrelétrica de Ilha Solteira, a maior do Sudeste, em potência instalada, operou nessa segunda-feira com 1,82% da capacidade do seu reservatório, mas a gente tem uma questão de planejamento e também de modelo, né, Fausto, que foi adotado aqui no Brasil desde o governo Temer também um aprofundamento da questão da privatização e do deixar o mercado resolver. E quando o mercado vai resolver, ele vai resolver, obviamente, para o seu lado, para o lado do lucro, sem pensar na sociedade como um todo. Então, esse modelo adotado ali na área dos combustíveis também tem sido adotado na área de geração e distribuição de energia, Fausto? Bem, aí é algo um tanto quanto absurdo que nós estamos assistindo na Anglauco. Na verdade, isso já começou, a questão de chuvas, a questão de reservatórios, para uma estrutura hidrelétrica, uma estrutura elétrica, né, instalada no país baseado em hidroenergia, né, ou seja, hidrelétricas, sabe que é absolutamente comum você ter momentos de estiagem e não é o primeiro movimento. vamos lembrar que a gente já teve algumas crises hídricas no Brasil, ou seja, de alguma forma, inclusive a construção das termoelétricas, a própria discussão da retomada de Angra dos Reis, né, ou seja, da energia nuclear, tinha a ver com essa necessidade de você equilibrar o sistema a partir de outras possibilidades. Nós estamos entrando agora com energia solar, com energia eólica, ou seja, você tem a possibilidade dos consumidores individualizados, tem toda uma discussão hoje no mundo inteiro em relação à produção de energia elétrica e que deveria ser tocada. É falar agora que você simplesmente, tudo é culpa das chuvas, é algo bastante, bastante simplório, né, porque vamos lembrar, né, a gente tem um problema muito sério do ponto de vista do preço da energia térmica, da energia produzida a partir de combustível fóssil, mas vamos lembrar que o combustível fóssil, então, está vinculado ao preço que a Petrobras define lá, do preço do óleo que você vai queimar. Então, de alguma forma, essas coisas não se separam, né. E aí nós temos outro absurdo bastante grande, né, o governo Bolsonaro extinguiu, acabou com a ideia do horário de verão. E o horário de verão, ele era um elemento bastante importante de economia de energia nos períodos em que você tem aí uma alteração, né, do ciclo do dia. Ou seja, você tem dias mais longos e por conta de dias mais longos você pode refazer a discussão dos horários no Brasil para que você aproveite essa energia natural em vez de você consumir mais energia. E o governo Bolsonaro simplesmente extinguiu o horário de verão sem fazer nenhum tipo de discussão, sem ter consultado nenhum especialista do ponto de vista energético, sem ter feito a discussão com a própria Enel, ou com o operador nacional. Ou seja, tudo isso vai sendo feito a partir de uma visão muito pouco científica, uma visão ideologizada, e agora a gente está vendo a própria discussão da privatização absolutamente fora do ponto de vista estratégico, simplesmente achando que desregular todo o setor, um setor estratégico como esse, jogar ele ao mercado vai resolver os nossos problemas. Só que é sempre bom lembrar, né, que energia elétrica a gente não escolhe de onde a gente compra. A gente não tem como comprar de uma empresa A ou de uma empresa B. O fio que passa aqui na porta da minha casa ele vai ser sempre daquela concessionária que conseguiu lá a concessão na distribuição a energia gerada, a gente sabe que no Brasil a grande parte delas vem de grandes hidrelétricas estatais e que agora, neste ano principalmente, estão acabando, estão minimamente concluindo o seu ciclo de pagamento do investimento e a gente simplesmente quer vendê-las, quer colocá-las aí na bacia das almas para vender a preços muito aquém do que nós de fato enquanto sociedade pagamos para construí-las, que é o caso de Itaipu, por exemplo. E quando a gente está olhando basicamente o que a gente tem é uma falta de política do ponto de vista energético que é muito grave. No caso da energia elétrica isso nós podemos claramente dizer que é um freio do nosso desenvolvimento. É um freio do crescimento econômico e do desenvolvimento social. De alguma forma chegar à energia elétrica nos lugares mais pobres do Brasil é essencial para a gente melhorar a vida do conjunto da população. Mas garantir estabilidade de sistema, garantir energia do conjunto da sociedade principalmente para a economia significa você ter segurança de investimento coisa que hoje o Brasil não tem. O Brasil não tem segurança de investimento porque tem um governo que basicamente não governa basicamente trabalha a partir de fake news e de outro lado você tem um setor energético que está totalmente desmantelado do ponto de vista estratégico em que não há política. A política é simplesmente deixar o mercado caminhar e a gente sabe que neste caso específico isso não vai levar a um bom lugar. Fausto, você citou um fato que eu acho muito emblemático nessa discussão inclusive que foi o fim do horário de verão. Agora a gente tem aí um documento com entidades do setor elétrico pedindo a volta do horário de verão como medida para enfrentar a crise energética. A época em que o horário de verão foi cancelado praticamente não houve discussão em torno do tema não houve qualquer tipo de debate o governo foi lá cancelou e inclusive o Congresso Nacional não fez nada a respeito porque se dizia ali que representava uma economia muito pequena só que hoje nesse contexto de crise energética 2 a 3% do consumo no início da noite que é a economia que pode representar o horário de verão pode significar muito pode significar inclusive um não encarecimento ainda maior das tarifas de energia e também do uso menor das usinas termoelétricas que como você falou além de serem mais caras ainda promovem mais poluição quer dizer é um exemplo da irresponsabilidade com esse tema de como esse tema é tratado aqui no Brasil por esse governo não e vamos pegar aí né Glauco uma das campanhas que historicamente o Brasil faz está vinculada eu estou falando campanhas publicitárias de governo sempre foi teve vinculada a ideia de você economizar energia a política energética ela passa nas duas pontas ela passa de um lado por gerar mais energia fazer energia chegar a quem precisa mas por outro lado também buscar novas formas e você economizar energia elétrica o horário de verão foi uma forma inteligente construída para que você pudesse nesse período reduzir o consumo não é só essa nós temos hoje uma substituição por exemplo da energia incandescente por energia de LED que pode reduzir e reduzir muito o consumo nós chegamos tendo no Brasil políticas de substituição de equipamento mesmo o governo incentivou em alguns momentos que você trocasse a sua geladeira que você trocasse alguns equipamentos na sua casa para reduzir o consumo isso é possível e isso é necessário num país tão grande como o Brasil e de alguma forma o que a gente vê na verdade é o contrário agora nada mais disso passou a ser discutido você discute-se basicamente o que você vai privatizar o que você vai vender e como você vai vender não consegue se compreender que a estratégia energética de um país ela é uma estratégia do país ela é uma estratégia construída a partir das necessidades de diferentes regiões e na necessidade de você levar energia para cada um dos brasileiros para cada uma das residências ou seja você já teve programas por exemplo incentivo para os municípios trocarem toda a iluminação pública por iluminação pública mais econômica que gastasse menos tudo isso foi desmontado e de alguma forma agora a gente vê como se fosse como todos os problemas tem a ver com as chuvas bem mas eu gosto de insistir o ciclo de chuvas e a previsão de você ter estiagem é algo que a gente sabe um setor que está baseado em energia hidrelétrica lida com essas contingências e por isso o investimento tanto do ponto de vista de geração inclusive de geração de novas formas de geração de energia elétrica quanto na outra ponta a política de economia de energia elétrica é algo que precisa ser feito cotidianamente cotidianamente nos lares nos domicílios nas famílias mas também nas empresas as empresas podem e devem alterar a forma como ela se utiliza da empresa você pode por exemplo trazer energia solar para muitas áreas de empresas hoje que simplesmente também está largado isso daí você não tem política alguma do ponto de vista energético de alguma forma ajudar-se a equilibrar o próprio sistema insisto é óbvio que o Brasil vai continuar sendo a principal fonte de energia no Brasil é energia hidrelétrica mas ela não é a única não é a única e não necessariamente nós estamos falando sempre de grandes empresas nós estamos falando de ações do conjunto da sociedade que precisam ser planejadas e organizadas estrategicamente algo que não acontece não acontece a gente não tem mais horário de verão a gente não tem mais campanha vinculada à economia de energia a gente não tem mais grandes programas hoje de alteração do ponto de vista de consumo e economia de energia elétrica seja para a empresa seja para a pessoa física para domicílios ou seja basicamente o setor está largado à própria sorte setor largado à própria sorte é o que nós vamos viver a chance de ter um apagão cada vez aumenta mais e o preço de energia vai subindo vai subindo vai subindo interferindo na economia interferindo na taxa de juros interferindo na inflação interferindo no nosso desenvolvimento o Estado tem um papel na sociedade entre os diversos um deles é organizar estrategicamente o que é as políticas do ponto de vista de setores definidores o setor energético é uma delas é algo que esse governo simplesmente abandonou simplesmente não colocou como prioridade de novo essa ideia do super ministério o grande ministério da economia que deveria definir tudo na verdade ele não vem definindo cada vez não vem definindo nada e ao não definir nada ele tem simplesmente jogado o país nessa loucura que nós estamos vivendo e que simplesmente nem pessoas nem trabalhadores nem empresários conseguem ter garantia de muita coisa e na verdade a gente vai jogando o país nesse ciclo e afundando cada vez mais na nossa desigualdade cada vez mais na nossa dependência econômica O abandono do Estado em áreas tão vitais dá exatamente nisso que a gente vive hoje Fausto queria agradecer demais a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual até a próxima Até a próxima Glauco bom dia a todos Bom dia conversamos aqui com o diretor técnico do Diese Fausto Augusto Júnior Você está ouvindo Jornal Brasil Atual As notícias que os outros não dão